Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. Hoje temos este motorhome, motorhome muito bacana aí que está à venda, tá? É um motorhome micro-ônibus, um motorhome que está aí preparado com tudo que você precisa para viajar, né? Então um veículo aí com valor também mais acessível, tá? Você que está buscando um micro-ônibus mais acessível tem aí uma grande oportunidade, tá? Estamos falando aí do motorhome Agrale, tá? 2004 é o ano desse veículo, 9.2 Thunder, tá? O proprietário também aceita troca em caminhonete, o veículo já está documentado para a motocasa, tá? Tudo certinho para oito pessoas, hein? Então está pronto aí mesmo, tá? Tem esse todo na lateral também, o espaço interno já podemos observar aí nessa imagem, tá? Tem um espaço bacana nessa parte da cabine já também, né? Onde a gente já podemos visualizar aí esta casa sobre rodas, tá? Motor MWM vezes 10, novinho segundo o anunciante, isento de IPVA, o veículo se encontra em Fortaleza, no Ceará, tem ar-condicionado de 9.000 e 20 também, então uma casinha aí bacana, enquanto a gente vê detalhes, mais detalhes do painel do carro, né? Me parece bem inteirinho, né? O banco confortável também, com encosto para o braço, tá? Neste veículo. Veículo então que está à venda, tá? O proprietário está vendendo, na sequência já passou o valor e o contato do proprietário está na descrição do vídeo, se você gostou, já pode falar diretamente com ele. Ele está com dois pneus novos na frente, quatro pneus semi-novos na traseira, tá? O veículo, ele mede de para-choque até o para-choque traseiro ou dianteiro ali, 7,90 metros. A largura dele é 2,40 metros, tá? Olha só o interior, bem bonito, né? Tem essa parte da dinete com os bancos ali, a mesa, janelinhas também, armários aéreos também, o pessoal colocou nessa posição, bem bacana. Me parece bem feitinho também, né? No capricho aí, os móveis, estofamento, tudo bem feitinho. Do outro lado, então, temos a cozinha, um fogão grande, né? Para o veículo, fizeram acabamento também na parede ali da cozinha, armários aéreos também, tá? Uma bancada bem boa também, uma pia grande, cuba, né? Torneira, tudo certinho aí, uma geladeira duplex bem grande também para esse tipo de veículo, tá? Claro, uma montagem mais artesanal, mas está aí preparado, pronto aí para você pegar a estrada. Tem essa beliche, que fica antes do quarto principal, né? Da casa, tá? Da cama de casal. Iluminação do veículo é toda em LED. Tem reservatório de água também potável, 450 litros, é bastante água, né? Reservatório de água servida, 220 litros. E mais um reservatório de água cinza, 200 litros, tá? Então, olha, realmente está bem abastecido aí de água essa casa aí, tá? Olha só, detalhes da beliche. Bem bacana, tem cortininha também para você ter mais privacidade, tá? Muito bacana. E o valor, então, que o proprietário está pedindo para este micro-ônibus, pronto aí para viajar, 135 mil, tá? Essa é a pedida para esta casa sobre rodas para este motorhome. Enquanto a gente vê detalhes do banheiro, é vaso, não é porta-pote, né? Tem a bancada ali também, com pia, torneira, tudo certinho aí nessa parte do veículo. Então, um veículo bem completinho, né? Como vocês viram aí, uma montagem mais simples, artesanal, mas preparada aí para pegar a estrada, o valor também mais acessível, né? Do veículo, tá? Para você que busca um valor, um motorhome, né? Com um valor um pouco mais acessível do que geralmente a gente posta aí no canal, tem esse exemplar aí que está à venda. Está o contato do proprietário na descrição, se você ficou em dúvida ou quiser falar com ele diretamente, pode chamar ele, com certeza vai te ajudar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aí se você gostou desse modelo aí e também do valor, se está justo para este projeto, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau!